Boa tarde a todos e a todas, é bom estar convosco, é bom estar aqui. Companheiros e camaradas, a Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa, Cplp Sindical da Educação, representante dos profissionais da educação no espaço da lusofonia, saúda-vos de forma solidária e fortuna. Desde a FENPROF FNED Portugal, do SINAPROF da Guiné-Bissau, da FECAP e do SINDEP de Cabo Verde, do SINPRESTEPE de Santo Meio Príncipe, da FCE-TE-CDC-DSA e do SINPROF de Angola, da ONP de Moçambique, da PROIFES, da CONTE-E e da CNTE do Brasil, dizemos que estamos todos juntos nesta luta. Estamos todos juntos na luta por uma escola pública de qualidade para todos e todas. Estamos juntos na exigência de uma profissão dignificada, com uma carreira valorizada e atrativa. E estamos todos juntos na construção de uma sociedade onde exigimos maior justiça social e onde a educação tem de ter um papel insubstituível a desempenhar. E estamos indignados pela falta de soluções para a educação. Investir na escola pública e nos seus profissionais é investir no futuro. Devemos dizer em uníssono, de forma solidária e inequívoca, que a educação é um direito básico, fundamental e inalienável de todos os povos do mundo. A CPLP, a CINICAL de Educação, sente uma enorme energia e redobrada motivação com esta luta. Viva a luta de todos os profissionais da educação. Estamos juntos!